Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos chegando com a corrente das 18 horas, a leitura do Salmos 23. Amados e queridos irmãos, boa noite. Eu fico muito feliz de saber que você está conosco todos os dias neste horário, na corrente do Salmos 23. Oração poderosa, oração que nos levanta, oração que nos mantém de pé. Ó meu Deus, proteja e guarde todos aqueles que estão nesta corrente de oração. Senhor, todos aqueles que vão colocar comentários, pedindo oração. Senhor, cuide de todos eles. O Senhor conhece a vida de cada um, de cada um. E todos eles colocam pedidos aqui, Senhor, pedindo oração, pedindo proteção à saúde, a filhos, aos pais. São os mais diversos problemas, Pai. Cuide de cada um. Cuide de cada um, Senhor. Veja todos os comentários, Senhor. Proteja. Visita, Pai, todas as famílias que estão nesta corrente do Salmos 23. Deus é refúgio 24 horas por dia. Alegre-se, pois Deus está nas nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Temos que nos exaltar, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é misericórdia, Deus é amor, é verdade. Ele nos protege e vai nos proteger e guardar a nossa vida todos os dias. Vamos agora orar o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado e amada, A oração das 18 horas na leitura dos Salmos 23. Onde quer que você esteja? Dentro da Tua casa, Do Seu local de trabalho, Dentro de um ônibus, Dentro do Seu veículo, Não importa. Onde quer que você esteja, Diga assim, O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará. Olhe para o Seu filho e diga, Filho, o Senhor é o Teu pastor, E nada te faltará. Para os pais, Para os avós, O Senhor é o Teu pastor, E nada me faltará. Deus cuida-no, Da nossa alma, Da nossa vida, Da nossa saúde, De todos os nossos passos. Deus nos cobre com o Teu sangue, Do alto da cabeça, Até as plantas dos pés. Ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, Não devemos temer mal algum, Porque Deus se faz presente na minha e na Tua vida. Deus é bondade, Deus é misericórdia, E nós vamos habitar na casa do Senhor, Por longos dias. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, Senhor, Nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Senhor, cuide de todos nós. Nos guarda, nos proteja. Senhor, nos acompanhe, Onde a gente for, Nos acompanhe, Não nos abandone, Segure nas nossas mãos, Cuide de todos nós, Em nome de Jesus. O Senhor te liberta, De toda maldição, De toda calúnia, De toda oração contrária. O Senhor Jesus Cristo, Dá ordem aos seus anjos, Para nos proteger, Para nos libertar. Deus nos esconde, No teu esconderijo. Deus é o nosso refúgio, A nossa fortaleza, E nele, Temos que confiar. Que o muro de fogo, Permaneça ao nosso redor, Nos guardando, De toda seta do inimigo, De toda calúnia, De toda maldade. Permaneça na torre de vigia, Orando e vigiando, O tempo todo. Amados e queridos irmãos, Estamos chegando no final, De mais uma corrente, Do Salmos 23, Mas eu espero você amanhã, Neste mesmo horário, Neste mesmo canal, Orando, Falando com Deus, Do Salmos 23. Vamos dar sete vezes, O glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos de todo o mal, Pois teu é o reino, O poder, A honra e a glória, Hoje, Amanhã, E para tudo sempre, Diga amém, Aleluia, Glórias a Deus, Se você sentir no teu coração, De querer abençoar este canal, Vá até a descrição deste vídeo. Amados, Salmos 23, Leitura diária, Todos os dias, Às 18 horas, Eu estarei esperando você, Neste canal, Se inscreva, Dê o seu like, Aperte inscrever-se, Depois aperte o sininho, Depois aperte todas, E esteja, Junto com a gente, Na presença de Deus, Todos os dias, Às 18 horas, Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, Vamos fazer a oração da noite, A oração de agradecimento, Pelo dia de hoje, E eu convido você, A estar presente, Às 20 horas, Na oração da noite, Diga sim, Eu e minha casa, Servimos ao Senhor, E Jesus nos diz, Eu sou, O caminho, A verdade, E a vida, Fiquem todos, Na paz do Senhor,